Humberto, o que você acha das disputas envolvendo o hino do Rio Grande do Sul? Você acha uma disputa possível de ser ganha? É um tema muito complexo, porque o hino, ou pelo menos aquele trecho do hino, é flagrantemente racista. Isso não há o que dizer, não há o que dizer. Agora, mexer nisso aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil. O Rio Grande do Sul tem uma postura muito conservadora, pelo menos na atual conjuntura, o ambiente que está prevalecendo é um ambiente conservador. E há, no inconsciente do gaúcho, uma questão do hino, um amor ao hino. A história, eu mesmo já disse isso aqui no canal. A construção do hino é bonita, é heróica em alguma medida, porque ela acontece durante a Revolução Farroupilha. Então, pelo menos a música do hino foi construída num momento onde os revolucionários estavam sitiados, etc. Mas eu acho que deve sim haver uma revisão, não só dessa parte da letra, mas de todos os símbolos que exaltam bandeirantes, torturadores, generais da ditadura militar, que fazem apologia à escravidão. Enfim, todos esses símbolos devem ser revistos. Agora, disputar isso aqui no Rio Grande do Sul com a atual mentalidade, com toda essa questão mítica do gaúcho que canta o hino, lembra lá do Jabur falando em rede nacional, como é bonito o gaúcho cantando o hino. É um pouco chauvinista, tá? Essa postura, porque não é um... O único nacionalismo que me cabe é o nacionalismo econômico. Eu acho que esse nacionalismo econômico é... Uma postura anti-imperialista. Porque quando o nacionalismo não tem esse cunho, cai num chauvinismo que é uma das características do fascismo. Então eu acho que é difícil mexer nisso, embora a gente tenha sim que questionar essa questão do hino aqui do Rio Grande do Sul. Tem que levantar essa pauta, porque é uma pauta justa, uma pauta válida. E aquele trecho do hino, que pra você que não é aqui do Rio Grande do Sul não sabe, ele fala, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso é flagrantemente racista, né? Não é uma questão de virtudes que faz uma pessoa ser escrava. A escravidão é uma condição imposta pelo mais forte. Imposta por uma situação de exploração. Os africanos são muito virtuosos, entretanto foram escravizados pelos capitalistas. Pelo capitalismo nascente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL